E aí, pessoal! Agora sim, a gente vai começar a nossa primeira aula propriamente de piano. A gente vai começar a praticar, a tocar, a movimentar a mão, a compreender a partitura e assim por diante. Vamos lá! Vou colocar aqui na tela a partitura para a gente começar a analisar pedacinho por pedacinho, né? Compasso por compasso. Então vamos ver, vamos lá, vamos saber o que você já aprendeu, o que você memorizou nas últimas aulas e o que já tem aqui. Me diz aí, fala pra você o que tem nessa partitura. Todos os símbolos já começam a dizer os nomes. Vamos lá! Vou mostrar pra você aqui. O que tem? Tem a pauta, né? Que são as cinco linhas. Tem as barras, que estão cortando os compassos. Tem os compassos. Tem a fórmula do compasso, né? Aquele 4 e 4. Tem uma figura gordinha, né? Rechonchuda, como dizia minha professora de teoria e de percepção. É uma bolacha. Ela falava que era uma bolacha. Então, é uma bolachinha, né? Lembra qual o nome dela? Quantos tempos vale essa figura? É um valor positivo. Quem não lembra, o nome dela é semibreve. Tanto é que o título da música se chama semibreve. Então, cada nota dessa aí tá valendo quantos tempos? Quem falou três tá errado. Uma semibreve vale quatro tempos, né? Pra não esquecer mais. O que mais que tem nessa partitura? Tá escrito um negócio chamado fine, né? Quer dizer que é o fim da música, né? O final. E uma outra coisa muito importante, tem uma semínima bem pequenininha, em cima da clave de sol, igual a 45. O que quer dizer isso aí? Quer dizer que vai ser a velocidade da música que nós vamos tocar. Então, antes da gente começar, dá um pausa aqui no vídeo, vai aí no celular, vai no Play Store, baixa um aplicativo chamado Metronom Beats. E vocês têm que baixar porque ele é muito legal pra gente vir. Ele vai ser o seu segundo professor na hora de praticar, tá bom? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, quando vocês baixarem, beleza? Você já baixou. Ele é um metrônome, Metronom Beats, né? É um metrônome das batidas. É tipo um cronômetro, só que ele fica marcando a velocidade da música. A gente vai lá, vocês abrem o aplicativo e vocês vão dar de cara com essa configuração que tem aqui, né? Uma bolinha alaranjada e três bolinhas amarelas, né? Aí tem menos um, mais um, o sessenta, né? Menos cinco, mais cinco. Aí tem ali embaixo as batidas. Pode ser que eu esteja falando e no seu aplicativo esteja em inglês. Aí tem que mudar na configuração. Mas beleza. Onde tem ali o número quatro? Esse número quatro aí representa a quantidade de tempos dentro de um compasso. Se você clicar no número quatro, pode ter vários números. Do um até dezesseis. Aí a gente vai escolher, dependendo da música que você for tocar, a gente pode escolher entre quatro, três ou dois, tá bom? Então aperta quatro de novo aí. Cliques por batida, né? Isso só tem o número um. Não mexe nesse número um aí, não. Deixa aí e assim por diante. Como a música é em quarenta e cinco, você vai descer, tá em sessenta, você vai descer menos cinco, aí vai ficar cinquenta e cinco. Depois menos cinco e vai descendo até quarenta e cinco. Aí você vai apertar nesse vermelho aí, ó. E vocês vão ouvir a velocidade do metrônomo, né? Você vai... PIC, TIC, TIC. Pode ser até mais lento do que eu falei. Então isso aí é muito importante. Então cada batida dessa vai valer um tempo, certo? Então, quantos tempos vale uma sembreve? Quatro tempos. Tudo bem até aí, hein? Então, vocês estão vendo aí na partitura? Quantos compassos tem essa música? Conta aí. Se fosse uma barra de chocolate, quantos pedacinhos teriam? Três. Quem falou três, tá certo. Certo? Então a primeira nota que nós vamos aprender, tanto na mão direita como na mão esquerda, vai ser a nota dó, que é a nota dó central do piano. Como é que a gente sabe onde é o dó do piano? Então, é bem simples. Como vocês estão vendo na imagem aí, tem... O dó, ele pode ser colocado em várias partes do piano. Tanto no grosso como no fino, né? No grave ou no agudo. Mas pra gente poder achar um dó, a gente vai visualizar essas notas pretas aqui. A cada duas notas pretas, a primeira nota branca vai ser a dó, certo? Então esse dó, onde você sentou no meio do seu instrumento, senta aí no meio do seu instrumento, vai ser a nota dó. Então, tanto pra clave de sol como da clave de fá. Vocês estão vendo aqui na partitura? No primeiro compasso, tem a semibreve e ela é uma nota dó. Tá vendo que ela tem as cinco linhas e ela está fora da primeira linha? Ela está fora dessas cinco linhas. Essa aí, nessa posição da clave de sol, que toca com a mão direita, é a nota dó. No segundo compasso, a nota dó, que também é dó, está na clave de fá. Só que ela está acima da quinta linha. Lembra que a gente conta as linhas de baixo pra cima, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Então ela está fora também. Então, ela é também um dó e se toca no mesmo local, tá? Só vai mudar que a gente vai, no primeiro compasso, na clave de sol, a gente vai tocar o dó com o polegar da mão direita. No segundo compasso, vai tocar esse mesmo dó no mesmo local, só que com outra mão, com o dó, com o dedo um, né? Da mão esquerda, certo? E no terceiro compasso, a nota está em cima ou está embaixo? Está em cima. Então você vai tocar com a mão direita, com o polegar da mão direita. Então é isso. Então como é que a gente apoia a mão no piano? Vou mostrar aqui pra vocês. Então, vamos lá, pra gente tocar. Como é que a gente vai apoiar a mão? Como é que a gente vai usar o polegar pra tocar a nota dó? Vocês lembram das notas, duas notas pretas, três pretas. Ó, três, dois e assim por diante. Então eu estou no meio do piano, a cada duas notas pretas, a primeira nota branca é dó, tá? Todas essas três notas que estão nessa música são as notas dó. Então vamos fazer compasso por compasso. Então, como é que a gente apoia a nota dó? Não adianta você tocar assim, com a mão abaixada assim. A gente vai usar essa parte lateral da unha. Tá vendo aqui essa parte branquinha? A gente vai tocar na lateral dela, certo? E ela também não vai ficar jogada. A mão não vai ficar assim, não vai ficar assim, né? Não pode ficar assim. Então ela vai ficar lateral. Você tocou o dó, os outros dedos abaixam. Nada de ficar voando, como diz o meu professor. Então, você toca o dó e abaixa os dedos, certo? Então, é assim que você vai movimentar a mão. Você vai abaixar as dedos, certo? Nada de deixar a mão torta assim ou assim, nessa posição. Ela tem que ficar o mais reto possível. Então você vai lá, apoia, certo? Então vamos lá, nota dó. Primeira nota, ela vale quatro tempos. Então você vai tocar, segurar e contar quatro tempos. Que seria assim, um, dois, três, quatro, tiro a mão. No segundo compasso, na clave de sol tem uma pausa, lembra? É a pausa da semibreve. Então, a gente não toca. Mas na clave de fá tem uma nota. E a mesma nota, no mesmo local, né? Lembra que eu te falei que vai... A gente vai só trocar de mão, né? Nessa posição é dó. Então, no mesmo local. E a mesma coisa, a mesma forma de apoiar a mão da direita vai ser da esquerda. Então você vai usar essa parte aqui, né? Da unha, lateral. Vai deixar o seu pulso reto. Não pode deixar nem tão baixo e nem tão alto. Nessa posição assim, que dá pra tocar assim, mas machuca. Então você vai lá e toca, segura e conta. Um, dois, três, quatro. Tirou, próximo compasso. Tá em cima ou tá embaixo? A próxima nota. Ela tá em cima. E ela é uma semibreve e é uma nota dó. Certo? Então vai lá, toca de novo. Apoia. Um, dois, três, quatro. Tirou e acaba. Bem facinho. Conseguiu fazer isso bem devagar? Agora a gente vai usar a velocidade do metrônomo. Certo? Vou colocar aqui pra vocês. Olha só. Tem as quatro. A primeira vermelha. A laranjada, né? E as três amarelas. E esse toque screen aqui pra dar o play. Então você vai dar o play. Deixa eu abaixar um pouquinho. Eu sei que tá bem devagar. No final do livro a gente vai estar tocando em torno de 98. Em vez de 45, vai estar tocando em 98. Então vai ser muito rápido. Certo? Então, antes de você tocar e contar, conta sem tocar essa velocidade. Ó. Um, dois, três, quatro. Mas não pode contar desse jeito, ó. Um, dois, três. Não pode contar depois da batida. Tem que ser exatamente. Tem que ser na mosca. Então é um, dois, três, quatro. E a gente sempre começa no número um. Certo? Então eu vou afastar aqui do lado pra não atrapalhar minha mão. Então, prepara. Três, quatro. Vai. Um, dois, três, quatro. Trocou de mão. Um, dois, três. Trocou de mão. Um, dois, três, quatro. E tira. Vira só. É muito simples. Não foi difícil. Eu sei que você visualizou, ouviu, memorizou. Agora você tem que fazer olhando pra partitura pra poder você começar a entender as figuras, reconhecê-las e já executar. Você olhou e já consegue executar. Então, não fica só reproduzindo o que eu tocar na velocidade que eu tocar, tá? Porque às vezes eu posso tocar bem mais rápido. Então você tem que ler a partitura, tem que compreender o que tá acontecendo e tentar executar. Isso vai fazer uma grande diferença na hora de você realmente aprender. Na hora que você for pegar uma partitura que tá fora das músicas que eu estou ensinando, você vai conseguir tocar, tá bom? Então, se você fizer só olhando o que eu tô fazendo, aí vai ficar um pouquinho mais difícil você tocar outras peças que não sejam o que eu tô apresentando, tá bom? Bom, mas foi bem simples, né? Usamos o metrônomo, né? Não foi difícil, espero que sim. Se foi difícil, escreve aqui nos comentários, quero saber o que vocês acharam. Foi uma aula bem simples e bem introdutória. Então essa foi a primeira música de 59. Então serão mais 58 aulas e a gente vai destrinchar música por música, tá bom? Então espero que vocês tenham gostado e espero vocês no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri